Você de lá, no sertão, lá do cerrado Lá do intério do mato, da catinga do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo, fica na cidade sem viver Contrariado Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Não, não fuja não, finge que agora eu era o seu inquieto Eu era o seu peão, é tudo Parece que falta um pedaço de mim Eu só quero ver todo mundo dançando forró Eu só quero ver todo mundo dançando forró E não vou ver, beijo para a cabeça, não tá bom E então, essa vida seria bem melhor Eu só quero ver, beijo para a cabeça, não tá bom Eu só quero ver, beijo para a cabeça Eu só quero ver, beijo para a cabeça, não tá bom